Um grupo de voluntários se reuniu e retirou cerca de 12 toneladas de lixo em córregos e cursos d'água em Governador Valadares. Você escutou isso, Lamonier? 12 toneladas de lixo foram retiradas de córregos e afins aqui em Governador Valadares. O acúmulo de lixo aumentou depois da enchente que atingiu a cidade. Esse problema contribui com a destruição do meio ambiente e contaminação do lençol freático, né? Além de atrair os peçonhentos, os insetos e por aí vai. Balança a reportagem que a iniciativa é boa. Garrafas plásticas, latas, papelão e isopor. Resíduos descartados na natureza e o pior, dentro de cursos d'água. A poluição, independente se é com lixo ou esgoto, contribui para a destruição gradativa do meio ambiente e contaminação do lençol freático. O lixo, além da contaminação do solo, né? E ainda atrai vetores, né? Ratos, baratas, insetos que causam doenças. O próprio Aedes aegypti, né? O acúmulo de lixo, além de contaminação do solo e infiltra, contaminação dos lençol freáticos. Então, o lixo é problema se não for descartado da maneira correta. Dependendo do material, um plástico, né? Aí demora mais tempo. Aí esse lixo corre, vai até o oceano e contamina todo um sistema. Se ele fica no rio, ele mata, talvez, os peixes, algas que alimentam os peixes e vai para o oceano e mata os animais marinhos, né? Tartaruga, toxicada, o próprio tubarão, baleia, qualquer animal aquático. Danos mais graves foram evitados graças à ação de um grupo de amigos da natureza. Preocupado com a manutenção dos cursos d'água, ao perceber o acúmulo de sacolas no córrego, Paulo tomou uma atitude. Quando nós detectamos isso aqui que mencionaram, nós já colocamos um plano para poder extrair o lixo que estava aqui, mesmo sem as vistas do poder público ou da própria comunidade, porque isso é uma coisa que tira a doença, que tira o lixo do local. Tiramos daqui cachorro morto, vários lixos contaminados, molhados, lixo com orgânico dentro de sacola, enfim. E isso acaba incomodando os rios e acaba atingindo o estado vizinho do Espírito Santo e as cidades ajusantes daqui, né? Durante a cheia do Rio Doce, o lixo que ficou acumulado nesse ponto, chamou a atenção de moradores que se mobilizaram e organizaram uma reta escavadeira e também um caminhão basculante para poder desentupir a quantidade de sacolas e objetos que estavam depositados nesse curso d'água. Só daqui saíram 12 toneladas de lixo. A limpeza voluntária do córrego Figueirinha e Capim foi um passo para a despoluição das margens dos dois córregos e da água. Um ponto importante é a conscientização do ser humano a não jogar lixo no rio, de áreas urbanas já degradadas pelo descarte da rede de esgoto. Fazer educação ambiental, de conversar com a população ribeirinha para manter, principalmente na época da enchente, manter o seu lixo bem acondicionado para a hora que for possível recolher para o aterro sanitário, para os locais adequados. Uma cena como essa é de cortar o coração? Muito. Principalmente a que nós vimos aqui antes de recolher esse lixo. É muita raça de lixo, é muita coisa que acaba afetando a saúde nossa, dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Falou bem aí o ambientalista, né? 12 toneladas de lixo. É só naquele trecho ali, né? Hã? Meu Deus! É, vai muito da nossa consciência, né, gente? Péssima consciência que nós temos, essa que é verdade. Respeita nada da natureza. Chupa uma bala, joga o papel no chão. Toma o leite condensado, joga a caixinha no chão. Toma o refrigerante, joga. Vocês que bebem cerveja não vão ficar fora dessa, não, tá? Joga as garrafinhas verdes pela rua lá fora aí, ó. Olha lá, a quantidade de lixo. Ó, recipiente de lixo. Mamitex. Comeu o Mamitex, gente? Coloca no lugar. Ah, pelo amor de Deus. Isso é como se fosse a casa da gente, ué. Já pensou? Ah. Eu falo disso direto. Aí vem a cheia, né? Quando vem a cheia, o que acontece? É, você volta tudo pra cima, né? É, aí. Limpinho, ó. Vamos acompanhar lá, equipe, pra ver até quanto fica aí. E colocar alguém de plantão pra ver quem tá jogando isso lá, né, rapaz? É, tem que ter multa, tem que ter punição. Tem que ter uma chamada de atenção pra pessoa. Tem que ter a consciência, né? É. Ou joga dentro da própria casa, né, pra ver como é que fica. Tchau, tchau, tchau.